signo de aquário, vamos fazer a sua leitura? Vamos! E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida, muita gratidão pela sua presença. Iniciaremos com o tarô Psaixique, esse tarô fantástico aqui. Que Deus abençoe a sua vida, receba no seu coração as bênçãos da espiritualidade divina, que te ama demais e nunca vai deixar de te amar. Já coloca aqui nos comentários para ancorar essa energia fabulosa, poderosa, positiva aqui no canal e na sua vida, na vida de todos nós. Meus amores, vamos lá? Então vamos ver o que a espiritualidade vai falar através deste tarô. Muita gratidão pela sua presença, gratidão espiritualidade e vamos embora. Paciência e planejamento. Essa carta é muito linda. Ai, decepção e inveja. União espiritual. Gente, aqui é assim, ó. Parece que essa união espiritual ainda não está acontecendo na sua vida porque existe uma energia de inveja. Então vocês provavelmente formam ou formariam, né, se vocês se unissem realmente um casal muito poderoso. se não é uma questão de inveja, é uma questão de decepção. Você está tendo muita paciência, parece que você já fez algum tipo de plano ou gostaria de fazer planos com alguém, mas essa pessoa te decepcionou. Existe uma conexão, um laço, um fio energético que, de alguma forma, faz com que vocês se atraiam? Sim. Mas aqui, você tem que ouvir a sua intuição para saber se essa união espiritual é saudável para você ou não. Pode ser que exista uma razão maior para vocês terem se encontrado, né? Que seria um aprendizado ou alguma coisa assim para a evolução, sempre com essa motivação, né? Ou você aqui acreditou que alguém era a tua alma gêmea. Mas se você acreditou nisso, você recebeu alguns sinais, sonhos, alguma coisa do universo falando contigo, a espiritualidade te trazendo. Assim, não foi do nada. Ah, eu resolvi que o fulano lá é a minha alma gêmea, porque eu quero, entendeu? Não foi isso que aconteceu. Você sentiu uma conexão por conta de coisas que foram acontecendo e você, de alguma forma, foi juntando as peças e foi vendo que aqui tem algo a mais. Aqui tem algo espiritual envolvido. Pode ser de outras vidas. Pode ser alma gêmea. Pode ser uma cruz para carregar, um karma. Algo para resolver, para curar, para ressignificar, para que vocês possam ficar livres. Pode ser um acordo que vocês fizeram numa outra vida, numa vida paralela, numa vida passada. Só que esse acordo parece que ainda, nessa era em que estamos, não sei se vai ser muito conveniente que aconteça. Para alguns aqui, mais vale fazer divórcio energético. Ah, coruja, mas a gente nunca nem foi casado. Para alguns aqui, quem sabe vocês nem tiveram nada, assim, exatamente. Mas é esse divórcio, é essa separação, é cortar o fio, cortar essa ligação, cortar o acordo, anular um contrato, uma promessa feita em outras vidas, qualquer coisa assim. Porque não está me parecendo que ainda, aqui na 3D, na nova era, essa pessoa tenha adquirido uma consciência mais elevada, assim. Pode ser que essa pessoa ainda esteja num nível de consciência, num degrau de consciência, um pouquinho mais preso à matéria, um pouquinho mais preso na Matrix, na 3D, ainda não despertou, ainda não acordou, né? De alguma forma, a sua presença na vida dessa pessoa trouxe uma luz, trouxe uma iluminação, tá? Não foi em vão que vocês se encontraram. Então, é você aqui, ou a pessoa, inverte os papéis, o que fizer sentido na sua realidade, que precisa evoluir mais, precisa sair dessa energia, desse conceito, não sei, de uma ganância, assim, ou o que prende as pessoas no sistema, na 3D, na Matrix, competitividade, competitividade, é tudo cérebro reptiliano. Porque quem desperta entende que sabe que existe uma competitividade, mas a própria pessoa que despertou, ela não está competindo com ninguém, ela está competindo com ela mesma todo dia para melhorar. mas não tem esse negócio de competição, né? Quem desperta entende essas leis espirituais, né? que aquilo que eu desejo para o meu próximo é o que vem também para mim. Eu quero que as pessoas prosperem, mesmo que elas trabalhem na mesma área que eu aqui. tanto em relação à tiragem de cartas, quanto dos cursos, né? Tem muita gente boa por aí, meus amores, trabalhando, arrasando, fazendo um excelente trabalho. E pode estar mais ou menos na mesma área que a minha, né? O mesmo assunto, ou algo parecido, enfim, ou não. mas são pessoas maravilhosas e que estão ajudando muita gente, assim como eu também produzir esses cursos para fazer a diferença. E eu quero que todo mundo evolua, produza, realize, conquiste. Eu não estou competindo com ninguém. Se todo mundo ganhar, se todo mundo oferecer o melhor que puder e realmente iluminar, ajudar, enfim, cumprir a sua missão ali, isso é o que é o ideal. Todo mundo feliz. Prosperando, crescendo, expandindo, evoluindo. Isso é o que é o mais legal. não é, ah, eu quero competir para o outro perder e eu ganhar. Não existe isso, meus amores, para quem despertou. Eu quero que você perca, porque aí eu ganho. Isso é uma consciência, não é uma consciência, é simplesmente é esse cérebro reptiliano aqui, de competição, de espírito de concorrência, de ter que estar sempre no topo e os outros não. Por que que todo mundo não pode subir na montanha? A montanha é bem grande, tem espaço para todo mundo lá. Entende? Pode ser que essa pessoa esteja com esse tipo aí, desse nível de consciência, de egoísmo, pode ser um pouco de narcisismo. Aqui não necessariamente que a pessoa tenha o transtorno de personalidade narcisista, mas pode ter traços que foram até programados na mente dessa pessoa, quem sabe como uma forma de defesa, alguma coisa inconsciente, eu não sei aqui. tá? Mas, é porque essa carta aqui não é uma energia boa de forma nenhuma. E ela está bem no meio aqui junto com a união espiritual. Aqui é para você discernir, Aquário, realmente essa pessoa é tua alma gêmea? Tem que ver que decepção que foi essa. se você pode ser que você idealizou essa pessoa, achou que ela era como você gostaria que fosse, dentro dos teus parâmetros, dos teus valores, dos teus princípios, das suas expectativas, mas você descobriu que essa pessoa não é verdadeira. ou, de alguma forma, te decepcionou. Não sei se decepcionou a tua expectativa ou se foi uma decepção mesmo no sentido, assim, para qualquer pessoa o que essa pessoa fez seria, de fato, considerado decepcionante. Entende? Então, cuidado para não romantizar relacionamentos tóxicos. Vamos ver se é ou não. Vamos ver o que que os cupidos vão falar para Aquário. Aqui você tem que ter sempre a sua lâmpada acesa para não ser como uma virgem louca. para variar, eu não sei em qual livro da Bíblia que está esse versículo, mas conheço ele muito bem. Já está escrito nas tábuas do meu coração. Né? Você que tem que estar iluminado, iluminada para saber, para discernir aqui, ó, o que é realidade e o que é ilusão. por exemplo, apesar de que signo de Aquário não é muito assim, né? Mas, pelo menos não assim de uma forma generalizada, mas, vamos supor que você é uma pessoa romântica e você adoraria viver, né? Uma história, uma linda história de amor. E aí, o que acontece? Você conhece alguém que você julga ser de uma tal maneira. Só que você começa, aí você faz planos, imagina, assim, como seria vocês juntos e tal, tal, tal. E tem paciência aqui, né? Para não colocar a carroça na frente dos bois e coisa e tal. Só que aí, com o passar do tempo, você vai percebendo o caráter real dessa pessoa. Conexão forte e sente. Eu não estou negando isso. E sente mesmo aqui, ó, até pode ser telepática mesmo e tudo, tá? Mas, o quão bem ou quão mal essa ligação energética com essa pessoa faz, né? Te provoca. Faz você se sentir bem ou faz você se sentir mal? São as perguntas, né? Te convido a conhecer o curso da Coruja Solidão e Autoconhecimento. é um curso que, né, você vai olhar para dentro. Vai ter uma perspectiva mais ampliada sobre você mesmo e você mesma e as suas relações, né? É um curso de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Se você tiver interesse na comunidade aqui no canal, você encontra outro link, tá? Tem outros cursos também. Agora, eu estou com as turmas abertas do curso Atendimento e Vendas e Solidão e Autoconhecimento. São as duas turmas abertas no momento. Então, vamos ver o que os cupidos vão falar. Gratidão, uma conversa de coração para coração. Coisas aqui parecem que devem ser esclarecidas realmente, né? Aqui está falando que é seguro amar, que é para você abrir o seu coração para receber amor. Aqui está falando para você permitir que os seus amigos ou alguém que você confia te ajude, pode ser amigos espirituais ou amigos encarnados aqui ou, enfim, pessoas que você considera que podem te dar um bom conselho, tá? Ou pode ser essa pessoa que está pedindo ajuda para os amigos, né? Como é que eu sei que eu decepcionei aquário. Aqui também pode ser que está invertida, que você não é do signo de aquário, mas essa pessoa é do signo de aquário, né? Por exemplo. Ou tem ascendente aquário, enfim. Alguém aqui está pedindo ajuda ou precisa pedir ajuda para tentar ter essa conversa de coração para coração aqui com você e dizer que sabe que te decepcionou, mas que sente essa ligação fortíssima aqui, quer fazer planos com você, mas eu não sei não, meus amores. aqui está falando que é seguro amar e que é para você se abrir para receber amor e dar amor, mas assim, será que tem que ser para essa pessoa? Será que você não pode pedir ajuda para os seus amigos aqui para te apresentar uma outra pessoa? De repente? Né? Alguém que você vai poder conversar com essa pessoa e ela vai ser transparente, ela vai ser verdadeira, ou enfim, que não vai ter a intenção de te decepcionar. É, porque a decepção foi grande aqui, gratidão e espiritualidade, carta da decepção mesmo. Someone is wearing a false self mask. É uma pessoa assim, signo de aquário. Existe uma ligação espiritual entre vocês, existe. Mas é assim, é uma pessoa mascarada, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que de fato não é verdadeira, tá? Se você quiser ter uma conversa de coração com essa pessoa, ela vai te falar tudo o que tu quer escutar, né? Que te ama e blá, blá, blá. mais que vocês são alma gêmea e não sei o que. E aqui, ó, você ouvindo a sua intuição pra discernir, né? O que essa pessoa vai te dizer, tá? Acredito em alma gêmea? Acredito. Acredito em amor de vidas passadas? Com certeza. Mas tem gente que se aproveita disso pra tentar manipular e persuadir, né? Pra ter aquilo que quer, sabe? Assim, se você é uma pessoa como eu falei, se você é uma pessoa romântica, se você é uma pessoa sonhadora, pode ser que você tenha outros elementos no seu mapa, assim, por exemplo, signos de água, né? Ou até signos de ar, aí você é uma pessoa assim, é, aquário já é de ar, né? Mas, enfim. A pessoa sabe que você adoraria ouvir tudo isso e tal, só que a intenção dela não é que ela acredita, é que a intenção, ela vai te contar uma mentira, por exemplo, a pessoa não acredita em nada disso, mas ela sabe que você gosta desses assuntos, que você ficaria encantado, encantada se a pessoa chegasse pra você, né? E, nossa, falasse tudo isso, essas coisas mais lindas, tá? Você, né? Presta atenção na sua intuição aqui, ó, porque essa pessoa é mascarada, tá? pode ser alguém que você ainda vai conhecer, alguém com quem você já está lidando, ou alguém até do passado, e essa pessoa sendo dissimulada, ela tem o quê? Amizades que são concernentes a esse espírito, né? Então, esses amigos e amigas dessa pessoa também estão falando pra ela tudo que é pra ela te falar pra ter, né? Pra atingir o objetivo, entende assim? Nossa! Aqui, tipo, uma trupe de raposinha do baralho cigano. Uma trupe de raposinha aqui. Misericórdia. Os amigos dele ou as amigas dela, ou sei lá, né? Inverte os papéis, tá? Podem chegar pra você aqui e falar, o fulano quer falar contigo, tá? O fulano quer falar contigo. Agora ele mudou, agora ele mudou, agora é seguro amar, né? Agora vocês vão fazer planos juntos, tal, não sei o quê. Só que se você não ouvir a sua intuição aqui, ó, você vai se decepcionar, você já tá sendo avisado ou avisada aqui. Quem é que vai, ou o quê, né? Que vai te dar a certeza se a pessoa com quem você tá lidando, tá? Ou essa pessoa do passado, alguém que vai entrar na sua vida, como é que você vai ter a certeza de que essa leitura foi um alerta pra você? A sua centelha divina, a chama aqui do fogo de Deus, falando dentro de você, na sua intuição. Aqui nós temos o chakra coronário, que é essa ligação direta com o divino, né? Mas tá vendo que o círculo também passa aqui, ó, no chakra frontal, que é a intuição justamente, né? E esses dois chakras aqui muito bem equilibrados é excelente que você tem assim, ó, aquela sensação, aquela intuição, aquela, algo te avisa, é como se algo estivesse te avisando. É Deus aqui, ó, é a centelha te avisando. Alerta, né? Red flag pra essa pessoa. Toma cuidado. Se você já conhece o caráter, tá? deste alecrim, aqui pode ser uma amizade, pode ser romântico, não é só romântico. Aqui pode ser alguém que foi muito importante pra sua vida ou que quando chegar você vai até fazer planos, sabe? Aí você vai querer falar tudo da sua vida e tal. Cuidado. Você vai confiar nessa pessoa e ela vai te decepcionar aqui. pode ser uma pessoa dissimulada e invejosa e geralmente uma coisa tá meio que ligada na outra, né? Então, ouça bem a sua intuição, Aquário, e não deixe se levar por romantizações desnecessárias. que é muito bom a gente fantasiar, a gente sonhar, né? A gente delirar, é muito gostoso, imaginar, daí conhece aquela pessoa, né? E acredita, assim, que, meu Deus, é alguém que eu esperei a minha vida inteira, assim, sabe? Que eu desejei. Aí quando você vai ver, é um karma aqui. ou um contrato feito na vida passada, mas que agora já não daria certo nesse momento, na nova era, vocês ficarem juntos. Porque existe um desnível de evolução aqui entre você e essa pessoa. A pessoa ainda tá lá, tá aqui, na Terra, aqui na Matrix, tá presa nas ilusões, né? Tá cega, diante de um abismo, meus amores. E pode até se achar aqui uma pessoa muito iluminada, tá? Espiritualizado, né? Mas não é não. E pode ser que você seja uma pessoa muito mais desenvolvida nessa parte de evolução espiritual, realmente. Você já entendeu os conceitos básicos das leis espirituais, você já sentiu um chamado pro despertar, você começou a ter uma mudança de vida na sua vida, né? Passou aí por muita coisa. e quem sabe agora, nesse momento, você só queria encontrar uma pessoa legal. Quem sabe uma alma gêmea bate o coração, não é mesmo? Mais? Insetos não atacam lâmpadas apagadas, Aquário. Então, pode ser que você vai acabar atraindo com a sua luz pessoas que estão ainda nas sombras, entende? Mas não é sua função salvar, curar essa pessoa, iluminar essa pessoa. isso é um trabalho independente, é cada um que tem que fazer esse trabalho de expandir a mente, a consciência, se espiritualizar. Você pode até mostrar o caminho. A tua própria presença, a tua existência já é uma luz, o teu exemplo, ou as coisas que você faz, que você apresenta para o mundo, que você fala, mas com certeza o teu exemplo é sempre o que vai falar mais alto, né? É a tua própria luz, sabe? Porque às vezes você pode estar pensando, ai, coruja, por que que eu sempre atraio esse tipo de pessoa para mim, não sei o que, e tal? Também tem coisas dentro de você que ainda precisam ser curadas. mas, quanto mais você tiver conectado ou conectado aqui, ó, com a sua centelha em meditação, em oração, em confiança, tá? No amor divino, que nunca te desampara, você vai conseguir identificar mais facilmente, mais rapidamente, esse tipo de energia que pessoas que ainda estão presas na Matrix tem, e você vai evitar de se decepcionar, porque ai você já adquiriu uma certa experiência, mas sempre vai ter, meus amores, a possibilidade, né, sempre haverá essa possibilidade de pessoas boas, no sentido assim, bom coração, uma alma boa, sabe, se aproximar de você, ou pessoas aqui, que só querem brincar com teu coração, pessoas desinteresseiras, pessoas falsas, pessoas descompromissadas, né, assim, ou não comprometidas, não se compromete, não tem responsabilidade afetiva, emocional, com o outro, entende, pessoas que só querem receber, mas não aprenderam a dar, né, e, é, tipo, não te oferece nada, né, mas, ou, às vezes, é migalhas, sabe, assim, eu jogo umas migalinhas ali, né, pra ver se dá uma ciscada, né, a pessoa vai lá dar uma ciscadinha, isso não é saudável, meus amores, é, ai, você lá já sonhando, meu Deus, é a minha alma gêmea, eu vou fazer planos para o futuro, eu vou esperar o tempo que for por essa criatura, e a pessoa lá, avacalhando contigo, pra alguns até te traindo, te traindo já, só o fato de não te tratar como você merece, né, não ter uma reciprocidade, já é uma decepção, né, meus amores, agora imagina se ainda existe mentira, traição, é, tem nem o que falar, então, não se deixe ser manipulado nem por essa pessoa, ou manipulada por essa pessoa, e nem pelos amigos dessa pessoa, que é a trupe das raposinhas aqui do baralho se engano, tá, que provavelmente também esses amigos e amigas dessa pessoa, é também, é, fazem a mesma coisa com outras pessoas também, né, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, mais ou menos assim, vão tentar te convencer aqui, pra você voltar a falar com essa pessoa e dizer, ai, nossa, essa pessoa te ama, blá, 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 não sei o que, você já sabe que essa pessoa aqui, ó, não é verdadeira, precisa entender ainda muitas coisas, né, é uma pessoa que tem dificuldade de autoenfrentamento, eu não quero olhar pra dentro de mim, eu não quero descobrir que eu tenho um monte de sombra, um monte de ferida aberta da infância, um monte de coisa pra curar, não tem essa coragem, não tem essa capacidade e nem esse interesse, entende? Então tá tudo bem, desejo bem, envia pontinho de luz pra pessoa acordar, pra ela despertar, pra ela se iluminar, pra ela se tornar uma pessoa melhor e quanto mais pessoas, a gente, né, todo mundo vai melhorando, o mundo vai ficando muito melhor ainda, então, é, mas saiba se proteger, porque depois não adianta reclamar, se você se coloca no meio de uma relação que a pessoa já deu sinais ou ela vai te dar sinais, né, o comportamento dela é só você observar, você vai ver se essa pessoa realmente se importa de verdade com você, como que ela faz, né, você só na observação ali já sabe, mas o quanto que você vai escolher ouvir a sua intuição e a sua própria inteligência, né, o seu cérebro que é cognitivo ali já tá pescando todas, né, esses sinais, ou o quanto que você vai ignorar a situação, a sua intuição pra continuar aqui acreditando que é a tua alma gêmea bate coração, porque eu sei que tem pessoas que gostam de se iludir, meus amores, uma coisa é a gente acreditar, nossa, eu, né, conheci alguém, senti uma conexão especial, não sei o que, vai se iludindo um pouquinho mesmo, é natural, agora, quando a pessoa já demonstrou pra você várias vezes quem ela realmente é e ela não é compatível com o tipo de alma e coração com quem você gostaria de ter um relacionamento, aí você fica ignorando a sua intuição porque é mais confortável, eu quero acreditar nessa mentira que eu criei pra mim mesma, esse conto de fadas, essa fantasia, eu quero que seja verdade, então aí a responsabilidade é sua, é sua, aqui também tá falando, né, let your friends help you, aqui, por exemplo, a coruja nessa leitura está fazendo esse papel também de sua amiga, te dando bons conselhos sobre essa pessoa que você acredita ou vai querer acreditar que a sua alma gêmea bate o coração, mas que é só decepção aqui, então pra alguns você já sabe de quem que a coruja tá falando, você, né, já se decepcionou com essa pessoa, pra outros é um alerta, cuidado, tem alguém que tá no teu campo, que tá na tua energia ou vai ainda entrar, né, de alguma forma já está, que vai te decepcionar se você não prestar atenção aqui na sua intuição e também não enxergar a realidade com os olhos daquilo que tá escancarado na tua frente, né, aí se você quiser conversar com essa pessoa e ouvir todas as mentiras que ela vai te contar, fazer você acreditar que ela te ama, nananina, nananá, tá, quem sabe você mesmo ou você mesmo peça ajuda aí pros seus amigos, pessoas de confiança, né, que eles vão te confirmar o que a coruja tá falando aqui, eles vão dizer no mínimo pra você abre bem o teu olho, é o mínimo que eles vão te falar se eles realmente se importam com você, né, signo de aquário, vamos acordar, sair do mundo da fantasia, né, e quem nunca fantasiou, quem nunca se iludiu e depois se decepcionou, né, aquário, que atira a primeira pedra, tá, né, meus amores, vamos rir pra não chorar, não é verdade, mas chega uma hora que você tem que perceber, não adianta mais ficar querendo tapar o sol com a peneira, tem que encarar a decepção de frente, da próxima vez ouvir a intuição, né, lição aprendida, certo, então, essa conversa de coração pra coração aqui pode ser você consigo mesmo, você consigo mesmo aí encarando a realidade que não vai valer a pena fazer planos com essa pessoa, ter paciência, esperar que a pessoa mude, que ela desperte, que ela resolva te tratar bem ou ter sentimentos reais por você, porque aqui não tem, mas vale você se abrir aqui pra uma outra conexão, pode ser um outro, pode ser que você vai conhecer um amigo, uma amiga, assim, que vocês vão iniciar um relacionamento a partir de uma amizade, né, aí você vai lá desabafar com a pessoa, sabe, mas eu não indico isso não, tá, meus queridos, mas se você precisa desabafar, faça isso com alguém que é da sua confiança, mas pode ser também que é alguém que você vai conhecer que vai te contar, ah, eu sei como é, né, eu também já me decepcionei e tal, assim, nananã, é, vai te entender, né, vai ser como um amigo teu, uma amiga tua de fato ali nessa conversa, de mostrar que te entende, afinal, eu também já passei por isso e eu sei como é difícil, dói, né, é triste, uhum, signo de aquário, já tá bem longa a leitura, eu vou finalizar, acredito que foi muito útil, meus amores, pra você, tomar bastante cuidado pra não se decepcionar, pra não, né, romantizar relacionamentos tóxicos, pra não idealizar pessoas, tá, né, tem gente boa no mundo, tem sim, e um dia essas pessoas aqui, esse alecrim, que ainda não tá preparado pro despertar, um dia ele também vai se iluminar, um dia ele vai despertar, né, nessa vida, na paralela, na outra, na próxima lá, não sei quando, no outro planeta, não sei, mas vai, né, não vai permanecer assim, eternamente, na escuridão, né, desse entendimento, tá, não, mas você não precisa ficar sendo, é, muleta de ninguém, saco de pancada de ninguém, palhaço de ninguém, salvador, salvadora de ninguém, entende assim, entende assim, faça as escolhas, em prol do que é saudável, do que é verdadeiro, real, para a sua vida, para a sua vida, mas vale nesse momento, você trabalhar as decepções, que você, né, vivenciou, que você experimentou, sabe, olhar para dentro mesmo, ter essa conversa de coração, para coração, com você mesmo e com você mesma, sabe, mergulhar de fato, nessa jornada, com paciência, entendendo que existe, um plano, maior, melhor, da espiritualidade divina, para você, tá, carta número 7, né, então, por exemplo, se você sente muita carência, ai, coruja, eu me sinto muito sozinho, muito sozinha, tá, eu super entendo você, mas, se for para você atrair para os seus caminhos, pessoas assim, não vale mais a pena, segurar mais um pouquinho essa onda, suportar mais um pouquinho, até você aprender a, contemplar a sua própria presença, a sua própria existência, sem precisar, ter alguém, assim, no sentido de uma codependência, de uma necessidade, sabe, ah, eu só sou feliz, se eu tiver alguém do meu lado, o mais importante, é você olhar para você, e aprender a gostar de você, de verdade, porque ai, você só vai aceitar, que fique com você, né, alguém que esteja compatível, com o amor, que você mesmo, que você mesma se dá, menos do que isso, é, tchau, tchau, não, nem, tinha que chegar, né, assim, é melhor se não tivesse nem aparecido, ou se eu, não tivesse nem visto, em nenhum lugar, sei lá, mas, né, aqui pode ser uma pessoa soberba, uma pessoa que ainda não aprendeu que a soberba precede a queda, meus amores, é muito triste isso, mas, como eu disse, a informação, ela é relevante, ela é importante, ela é necessária, para que vocês não sofram mais, para que vocês evitem, deixar, é, pessoas que só querem te usar, te manipular, é, sabe, se distrair com você, evitem isso, evitem dar palco, para quem, sabe, não vale a pena, né, que essa pessoa tem, para te oferecer, não é um espetáculo, pode ser um circo de horrores, aí, pode ser, ah, mas aí você quer assistir, aí a pessoa vai lá, te chama, te convida, para vir no palco, com ela ainda, né, dançar, dança, desilusão, desilusão, danço eu, danço você, na dança da solidão, essa dança, que você quer dançar, não, né, tenho certeza, que não, a espiritualidade, não está falando, que é para você, se isolar, que é para você, se anular, que é para você ficar sozinho, mas é sim, para você tirar uns momentos, para você refletir, orar e meditar, mas, né, equilibra, agora a gente está, num período de festa, você também vai se divertir, vai curtir, vai descansar, vai relaxar, né, dá para fazer um pouquinho, de cada coisa, a cada dia, pode ser que você conheça, aí, alguém, ou que tenha uma amizade tua, que, vai vir falar para você, que tem interesses românticos, né, que, que você não merece ser tratado dessa forma, que você não merece ser decepcionado assim, que você merece algo que seja justo, recíproco e amoroso, verdadeiro, vamos ver, né, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vocês fiquem juntinho, juntinho da coruja aqui, para assistir os signos, e final de semana, as leituras românticas, espero vocês, muita gratidão pelos recadinhos carinhosos, tá, signo de aquário, vocês são uma benção, eu recebo, é, como um abraço no meu coração, cada like, cada comentário, tudo, os coraçõezinhos, meus amores, aqui é só gratidão, tá, e esse carinho, que eu tenho também por vocês, espero que vocês sintam, na alma de vocês, tá, que aqui a coruja quer, o que a espiritualidade divina, divina quer para vocês, que é, evitar sofrimento, né, evitar ilusões, ouvir sempre a sua intuição, que a espiritualidade, é, tá sempre se, comunicando, contigo, é só prestar atenção, tá, os próprios sinais, no teu próprio corpo, às vezes um arrepio, às vezes uma sensação, às vezes é uma energia, um negócio lá, você sabe, é só não ignorar, tá bom, beijo, muita paz, muita luz, e até o próximo vídeo, espero muito ter te ajudado, sido útil mesmo, na vida, de cada um de vocês aqui, tá bom, de cada um, de cada uma, tchau, tchau,